Bom dia, meus amores! Como é que vocês estão? Eu estou bem, graças a Deus, esperando o frio. Já tá bem fresquinho. Gente, ontem, né? Deixa eu só contar pra vocês. A minha cadelinha mais velha, ela é pudo, né? E como tá muito frio aqui, eu sempre dou banho e tosa, faço banho e tosa nela. Mas como tá muito frio, daí eu não quis tosar ela, né? Mas por ela ser velhinha, ela exala um cheiro muito forte, né? Daí ontem, ontem tava bem quente, e eu digo, bom, eu vou dar uma cortada no pelo da bebê. O nome dela é bebê. Eu vou cortar o pelo da bebê e vou dar um banho nela. Ela tava muito cabeluda. Aí eu tenho uns banquinhos pequenininhos, né? Pra gente sentar no pátio. E eu me sentei ali fora e fui tosar a cadela. Gente, vocês não têm noção de como eu amanheci toda dolorida. As minhas pernas. Parecia que eu andei de bicicleta umas 10 quadras. Só de tá sentada ali numa posição só, gente. Olha, amanheci assim, eu digo, meu Deus do céu, o que que é isso? Tô toda, olha, toda desconjuntada. Coisa muito séria. Só um minutinho que eu vou. Ai, fui atender um rapaz ali. Eu não atendo, entendeu? Doou de jeito. Não atendo ninguém, gente. Não atendo ninguém. Eu só digo bom dia e já dispenso. Porque do jeito que as coisas estão... Se eu tiver de pegar, gente, é dentro da minha casa. É porque o bicho entrou. Mas eu não dou... Eu não dou sorte com o azar de jeito nenhum. Eu procuro me cuidar do máximo. Às vezes, eu sei que é o trabalho deles, né? Mas eu não atendo. Eu digo, não, muito obrigada. Se eu me desculpe, mas... Não, mas a senhora vem e eu digo, não, não posso ir. Sou bem taxativa. Então, gente, assim, ó. Tá tudo dolorido. Aí junta as pernas. As pernas, assim, no meio, que tem aquela... Esse nervo, parece assim que eu andei de bicicleta com as 10 quadras. Barbaridade. Véia, é isso aí, minha filha. Te prepara. Mas eu não tô aqui pra falar de mim. Gente, agora a moda virou ser golpeada por assessorista. Não é assessorista. A assessorista é de elevador. É assessorista. A hoje menina levou um golpe, né? Mas um golpe que... Um golpe menor do que o que ela ganha. Um golpe que não chegou a 4 mil reais. Mas também não deixa de fazer falta pra gente. 4 mil é 4 mil, né? Apesar de que dinheiro hoje a gente... Minha nossa senhora. Qualquer voltinha que tu faz no supermercado é 70, 80 reais. Tu compra assim, ó. Uma carne, um pão, umas bolachinhas, uma coisa diferente vai 70 reais. Só a carne nunca é menos do que 30 reais. Nunca é menos. Ainda compro franguinho pros meus cachorros? Ó. Então, a hoje menina, né? O cara ofereceu carro, emprego, sociedade numa empresa grande e cheio de lábia, né? E ela caiu. Mas não foi só ela. Foram várias pessoas lá da cidade dela. Lá de... Jardim, aí depois vem uma outra cidadezinha entre Jardins e Juazeiro do Norte, que eu não tô me lembrando o nome agora. E daí eu sei que ela se iludiu com aquilo. O cara deu dois mil e uma proposta. Ela tava muito feliz porque ia ganhar o carro. Blá, blá, blá. Aí no final foi um golpe. Aí ela fez uma lojinha online, né? Que assim, aquela lojinha dela, ela mostrou no vídeo dela, tudo aquilo que ela mostrou foi tudo coisas que ela ganhou nas lojas que ela fazia merchandising, né? Que ela fazia propaganda das lojas. E eu vi que alguma coisa ali, inclusive bolsa, camiseta, essas coisas, era tudo coisa que ela ganhava nas lojas pra ela fazer a propaganda da loja. E ela foi guardando. Eu acho que por ter muita coisa, aí ela fez essa lojinha online que eu nunca tinha visto. Nunca vi. Aí ela disse também que faliu por falta de venda. O livro dela, ela disse que não tá sendo muito, que não repercutiu muito, né? Porque ele foi vendido no dia que ela estreou. Que ela fez a primeira aparição com o livro dela. Eu acho que só os inscritos compraram. eu, pelo que ela falou, né? E eu sei que as coisas pra hoje menina, de um tempo pra cá, vem só, né? Mas eu tenho até pena, porque nós que somos pobres, que pelejamos pra ter alguma coisa na vida, de repente, de repente acontece da gente comprar uma casa mal resolvida, querer entrar numa... Ela disse que ia ter emprego, ia ser sócia. Mas olha, gente, o cara foi lá com o nome da Habibis. Hora, 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 hora. Uma empresa multinacional. Como é que o cara tem o poder de ir numa cidadezinha pequena pra oferecer sociedade no Habibis? Olha, é por isso que eu digo, eu, com meu segundo grau, que olha, faz tempo que eu fiz, eu sou muito mais inteligente do que muita gente por aí que tem faculdade, que tá fazendo faculdade. Porque eu não sei o que que passa na cabeça de uma pessoa dessa entrar... Como, Habibis? Por que que não foi fazer uma pesquisa, né? Antes de entrar? Quem é que aparece do nada te dando um carro? Né? Ele ofereceu um carro, porque esse carro aqui é seu. Ela disse que fez todo, todo... Pagou toda a documentação do carro. Olha aqui, ó. E esse carro nunca apareceu. Então, assim, de uns meses pra cá, só tem dado coisa errada pra coitada da Oxi menina. Mas fazer o quê, né? Eu acredito que da próxima vez que apareceu uma coisa muito fácil desse jeito, que ela primeiro estude, que ela primeiro pesquise, que ela primeiro procure saber o correto. O que é que está acontecendo? Quem é aquela pessoa que tá querendo ser... E a assessoria dela sabia de tudo. como é que... Se tu tem uma assessoria, é pra te cuidar, é pra te guardar, né? Agora me apareceu outra também com assessoria. Ora, ora, nunca na vida tinha falado desta assessoria. assessoria. É... Saiu um boato aí de que ela andava recebendo dinheiro pra... É... Fazer propaganda de canais, né? Porque isso aí é uma coisa que o YouTube proíbe. Esse negócio de dar biscoito aí, o YouTube proíbe. Tá dentro das leis do YouTube. É... Não tá fazendo propaganda. Eu ter meu canal e fazer propaganda do outro. Tá dentro das diretrizes. Se alguém disser que eu estou errada, que se... Se manifeste. Porque, pelo que eu sei, é proibido. Daí a menina, a mulher, né? É... De uns tempos pra cá, anda enrolada desse jeito. As pessoas pagam pra ela, pra ela fazer propaganda do canal. Ela não faz propaganda do canal, ela não... não... Sabe? Não indica os canais que ela tá sendo paga. Agora, ela tá dizendo que é culpa da assessoria. Que ela foi roubada pela assessoria. Ora, nunca na vida tinha falado que tinha assessoria. Agora, como tá na plataforma, todo mundo malhando ela, dizendo que ela tá recebendo dinheiro das pessoas pra... 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 é... divulgar canal. E ela não está divulgando, ela tá só comendo dinheiro. Agora botou culpa na assessoria. Gente, tá pra acontecer mais coisa nesse YouTube que a gente não sabe. Todo dia tem uma novidade. e é isso aí. E é isso que eu queria passar pra vocês, se vocês não sabiam. E por hoje, por agora de manhã, é só. Vou fazer meu papá, vou fazer um guisadinho, tá aqui o guisadinho, é... com batatinha, arroz, feijão e uma massa. Só. O franguinho dos meus cachorros já tá cozido. E deixar... Meu marido foi fazer... foi trabalhar hoje. E se Deus quiser, mais tarde tem mais, tá bom? Se você tiver gostado, dê seu like. Não se esqueça de se inscrever, deixar seu comentário. Não deixe de assistir minhas propagandinhas. Aquelas de 30 segundos, ó, já ajuda demais, tá bom? Beijo, meus amores. Fui!